Música Música Olá Música Sou do dia mais ou menos Oi, tudo bem galera? É o mesmo canal Agora mesmo Desculpa, gente Estamos aqui agora mesmo Em Albufeira No Algarve É tudo de pau mesmo A minha empresária está mandando eu arrumar o meu cabelo Porque eu estou descabelada É minha empresa É minha empresária Estou bem agora? Vamos lá Pois é, isso que eu estava dizendo antes Como eu estava dizendo antes Estamos no Algarve Em Albufeira Só mais a gente passei eu e a Pathy A minha irmã Estava com saudade dela Mesmo, mesmo, mesmo E saia aqui comigo Eu não vejo ela desde o ano passado Vocês acreditam? Que eu não vejo ela desde o ano passado Gente, que forte E ela está aqui comigo agora E nós estamos tomando Uma cervejinha Para variar Para não variar Não é para variar Para não variar E estamos comendo também Um salgadinho Cadê o molhozinho, Pathy? Está guardado O molhozinho O picante O como? O picante O picante O picante O picante Está guardado agora mesmo Mas estávamos comendo com picante E isso Mas daqui a pouco Tem muito mais Daqui a pouco a gente volta Com muito mais Beijinhos e beijinhos E tchau, tchau Amém Amém E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau